Olá pessoal, tudo bem? Quem já me conhece, aqui é Mago dos Mistérios. E bem-vindo ao canal. O que eu venho trazer para vocês? O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo. E na capa do vídeo. Tá bom, gente? Vamos prestar atenção. Então, o Mago, eu, Mago dos Mistérios, estou consagrando anéis de Salomão, masculino e feminino. Essa consagração é na alta magia com a divindade, Lúcifer. Para que serve um anel de Salomão? Proteção e prosperidade. Que no momento que eu tenho uma proteção, o mal não vai te atingir. Para trancar os teus caminhos, teus caminhos estarão abertos para o teu sucesso. O anel de Salomão é de cor e prata, masculino e feminino. Interessados? Só chamar no WhatsApp. O Mago também está consagrando guias espirituais de Orixá e de Exu de acordo com o teu interesse. Essas guias espirituais, elas são consagradas com sacrifícios de animais. Niveladas. Tudo entregue na porta da sua casa. Interessados em comprar o anel de Salomão. Interessados em comprar guias espirituais consagradas para a sua proteção. É só chamar no WhatsApp. Também estou consagrando Tarot. Cartas de Tarot. Para quê? Para você fazer sua leitura. Lembre-se. O Tarot tem que ter alguém para responder. Não é só comprar o Tarot, abrir e sair jogando. Tem que ser consagrado. Também estou vendendo o Tarot. Consagrado. Interessados? Só chamar aqui no WhatsApp. Do Mago dos Mistérios. Forte axé a todos. E aí? Beleza? Estou bonito hoje? Um pouco, né? Só fazer a barba. Cortar o cabelo. Fazer uma plástica. Nascer de novo. Bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Não se esqueça que eu sou o Mago dos Mistérios. Gente, o fato é o seguinte. Brincadeiras à parte, vamos falar o que é sério. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre o canal Bruxo Magia e Tarot. Dá uma espiada lá. Se agradar, lá eu dou consultas gratuitas diariamente. Não são consultas completas. Mas dá para dar uma ajuda. Uma luz. Um entendimento. Então, bora. Vamos falar agora. Sobre o redor. Qual é o impacto no mundo espiritual, a espiritualidade, em nossa saúde mental e nossa saúde física? É muito importante que você preste bastante atenção sobre esse tema. Vale lembrar que nós somos reflexo de nossa espiritualidade. Se a nossa espiritualidade ela não está bem, ela não está em harmonia, a nossa vida não está em harmonia. Mas para que você tenha um impacto negativo na sua saúde mental vindo da espiritualidade, o primeiro passo é que a sua espiritualidade está com demanda. você está sendo atacado espiritualmente por entidades negativas como EGUM, QUIUMBAS, ALMAS MALDITAS, ESPÍRITOS VAMPIROS, ESPÍRITOS CASCUDOS e assim vai por diante. Até por o eixo. Então, se as tuas entidades espiritual estão sobrecarregadas, você está com muita carga negativa, o impacto na tua saúde mental vai ser negativo. E também na tua saúde física. Porque se a tua saúde mental está comprometida, tu pode criar dores, tu pode criar problemas de saúde que tu não entende, o problema psicológico. por quê? Por causa do impacto da negatividade sobre a tua espiritualidade. Para a tua espiritualidade poder cuidar bem de ti, poder te direcionar coisas boas, ela tem que estar limpa, sem sofrer demandas. mas tu também pode estar atacando a tua própria espiritualidade de acordo com teus hábitos, de acordo com as tuas escolhas, com a tua falta de controle emocional, pelos teus impulsos negativos. tu cria uma energia negativa e essa energia negativa obscurece a luz que a tua espiritualidade poderá te transferir para que você tenha uma saúde mental boa. Então, o impacto não vem só de fora. O impacto também é produzido pelo teu estado emocional. pelos teus pensamentos, pela tua própria maldade alheia. Também tem o impacto da saúde, da demanda mental. Quando existe um ambiente onde existe muita discussão, uma pessoa fica mandando pensamentos negativos, liberando energias negativas para a outra. então, essa demanda também causa. Mas agora, vamos falar do plano físico da matéria. Existem rituais que são feitos para trazer doenças para a pessoa. Há pouco tempo atrás, eu atendi uma cliente que estava com um problema de saúde de ser impactada por demandas do mundo espiritual. No momento que eu tirei a entidade que estava deixando ela doente, ela se curou mais ou menos uns 2, 3 dias não tinha mais nada. Porque muitas vezes a doença, gente, não é física, tá? É impactos de demandas, é o impacto da negatividade que está à tua volta. Outro exemplo, dores nas costas, ferroada nos ombros, na lombar, ferroada na cabeça, dores de cabeça. Isso aí são impactos negativos da espiritualidade. E tu está sobre ataque espiritual, atingindo o teu corpo. Quando não consegue atingir a saúde mental, eles atingem a saúde física. Então, é sempre importante estar se limpando, tomando banho, descarreio. O banho, descarreio, ele vai dar uma aliviada no impacto. Não vai tirar? O que vai tirar? O que vai te livrar dessas cargas ruins, dessa espiritualidade que está te deixando doente, impactando sua vida negativamente, é rituais de limpeza e quebra de demanda. Pastor, muito menos. Não te ilude com essas... Esses religiosos, eu ia falar outra coisa, mas vou manter a disciplina de respeito. Esses religiosos, só o que pode te quebrar a demanda, tirar as coisas ruins de te trazer uma saúde mental, é a espiritualidade que envolve Orixá, Exu, que é espiritualidade, Lúcifer, e assim vai. Esses têm o poder para te libertar. Então, nem tudo que tu sente, nem tudo que tu percebe, é de fato físico, é criado pela espiritualidade. Uma outra história, o rapaz, ele tinha uma ferida horrível perto da panturrilha, do lado de fora. E ele me procurou, porque os médicos não curavam ele. O que que era aquilo ali? Era uma demanda. No momento que eu trabalhei, o chapado não abalou aí na época, em uma semana aquela ferida dele secou e começou a desaparecer por completo. Então, cuidado, gente. Grande parte da nossa saúde vem do mundo espiritual. E a mais perigosa é a saúde mental. Se tu está com problema mental, se tu está doente mentalmente, tu vai criar muitas doenças que tu não tem. principalmente a depressão. A depressão é uma doença, infelizmente, como eu já te falei, a mais mortal. Porque a depressão te leva ao suicídio. E muitas pessoas são deprimidas por causa de obsessores. Obsessores carmáticos ou obsessores do próprio tempo. Então, cuide da tua espiritualidade é fundamental para o teu bem-estar social, teu bem-estar mental e teu bem-estar físico. Abre o olho. Se você ficou até o final do vídeo, é que gostou. Se gostou, se inscreva, manda. Deixa o seu like, compartilhe, curta, comente, ative o sininho. Mande até para os cachorrinhos, para os gatinhos, para os coelhinhos e blá, blá, blá. Não tenha vergonha de inscrever canal de macumbeiro. Ninguém paga as tuas contas, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Não se esqueça disso. Um beijo a todos, um forte abraço e fui. Até o próximo vídeo.